Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode, toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal. a crescer. Parceiro, aconteceu, irmão, aconteceu, quarta rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama já se encontra na zona de rebaixamento. Irmão, como dói, né, cara? Como dói. A Luizinha, minha filha, veio, papai, não acredito, papai, não quero cair de novo, não. Cara, como dói, irmão. Como dói, a gente achou que esse ano seria mais tranquilinho, né? Pô, ontem uma vitóriazinha, três pontos, cara. Colocaria o Vasco com seis, pô, tava bonito, ia ficar bonitinho na tabela, né, cara? É. Mas, além de não ganhar, ainda tomamos uma goleada e perdemos o nosso treinador, né? E ontem, com a goleada, a perda do treinador, as esperanças também foram pelo ralo, agora a gente tá perdido, né, cara? A gente tá perdido, irmão. A gente não tem treinador, a gente não sabe o que vai acontecer. Quanto tempo a 777 vai demorar pra contratar um treinador? Porque demorou pra caramba pra trazer um diretor de futebol, né? Como demorou, irmão? Como demorou? Mandou o Alexandre Matos embora, trouxe o cara do Cruzeiro e o Pedro Martins, depois de mais de mês, maluco. É, mandaram o Rabel, Rabel Braga embora, diretor técnico, trouxeram ninguém até hoje. Meus amigos, o desespero é grande. Aí você vai vendo as notícias, cara, tem notícias assustadoras. Parece que o Vasco quer trazer a diretoria do Cruzeiro todo pra cá, irmão. Cruzeiro foi vendido de novo, né? É, o Ronaldo Fenômeno já pegou, já pegou não, né, porque ainda não assinou o contrato, mas vai pegar uma grana federal, pegar uma grana alta aí com o dono do supermercado BH e vai passar a parte dele do Cruzeiro para o dono do supermercado BH, pegar o Ronaldo Fenômeno, metendo o pé do Cruzeiro e aí a diretoria inteira que ele contratou, né? Metendo o pé também. O Vasco contratou o Pedro Martins para ser diretor executivo de futebol, tá? E aí existe a especulação, existiu e existe, né? A especulação para o Paulo Altoore assumir como diretor técnico do Vasco, inclusive hoje ele se despediu do Cruzeiro, tá? E aí tá sendo especulado para vir para o Vasco, para a posição que era do Abel e aí o outro irmão, o outro, eu fiquei chocado, maluco, o Paulo André. Paulo André, tá? Diretor global do Cruzeiro, tá? Ele que há um tempo atrás falou que já dormiu com rato em São Januário, é o ex-zagueiro Paulo André, lembra dele? E falou que já dormiu, já dormiu com rato em São Januário, lembra, né? Ele é diretor global do Cruzeiro, era, porque se despediu hoje também do Cruzeiro, está sendo especulado para um cargo no Vasco, tá? Já teve gente da imprensa desmentindo, falando que não tem nada com Paulo André, tá? O Vasco não tem nada com Paulo André, mas tem gente da imprensa lá de Belo Horizonte falando que ele está vindo para o Vasco. Irmão, se o Vasco contratou o Pedro Martins para diretor executivo de futebol e vai trazer o Paulo Altoore para diretor técnico, Paulo André vai ser o CEO? Então o Lúcio Barbosa também vai vazar? Vai trazer o Paulo André para ser CEO? Um cara que falou que já dormiu com rato em São Januário? Ai, meu Deus, não é possível, cara. É muito para mim, cara. É muito para mim, irmão. É muito para mim, cara. É bizarro, maluco. É bizarro. Vamos aguardar, né? Será que o Paulo André vai ser para CEO? Será que o Paulo André vem mesmo? Será que o Paulo Altoore também vem? Cara, que momento difícil do vascaíno, né? Não foi só não foi só a derrota de ontem, não, tá? É a questão de, irmão, e agora, cara? Como é que vai ser, irmão? E sem treinador ainda, quarta-feira tem jogo, Copa do Brasil, lá em Fortaleza contra o Fortaleza. Maluco, Fortaleza semana passada, meteu quatro no Boca Juniors. Pega o Vasco agora, tontinho, irmão, depois de uma goleada de 4x0, hein? Mão do céu. Depois tem Atlético Paranaense fora pelo Campeonato Brasileiro. Que loucura, meu amigo. Que loucura, cara. Que loucura. Sem treinador, né? Hoje a imprensa ficou falando um monte de motivos pro Ramon Dias ter ido embora, né? Cara, o Ramon Dias, era claro que ele e o Emiliano estavam insatisfeitos, né? Eles chegaram, botaram ordem na casa, fizeram campanha de G6, o Vasco não caiu, beleza. Eles queriam um time pra brigar por alguma coisa maior esse ano. Pô, isso é fato, irmão. Ontem mesmo ele falou, pô, eu nunca fiquei num clube brigando pra não cair, eu topei esse desafio. Meu negócio é brigar por título, é brigar no alto da tabela, né? Então, pô, ele fez o Vasco escapar, ele queria esse ano brigar no alto da tabela, irmão. Mas aí pediu os jogadores, os jogadores não vieram. E vocês lembram, toda coletiva ele vinha e falava, o volante que eu queria não veio, o atacante que eu queria não veio, estamos aguardando. Ele pressionava a diretoria e isso tava incomodando a 777, né? A 777 ficou tão incomodada, fica tão incomodada com esse tipo de coisa, que o Alexandre Matos também espetava, né? Ó, a culpa não é minha, não deixaram eu trazer e tal. Foi incomodando até demitirem o Alexandre Matos. O Ramon Dias tava incomodando eles, pedindo reforços. E aí quando o Ramon Dias fala na imprensa, deixa claro, que não é ele que queria estar escalando qualquer um, né? Ou melhor dizendo, falou que o Josh Wander disse pra ele, foi claro, bota os garotos pra jogar. Então o Josh Wander estava interferindo no trabalho do treinador. E o treinador jogou isso, ó, na imprensa. Jogou isso no ventilador, meu amigo. Isso aí incomodou a 777. E aí veio essa derrota do Vasco, uma goleada. O treinador também, por sua vez, já tem proposta do River Plate, falou, quer saber de uma? Já não tô legal com essa diretoria. Perdeu de 4x0. Tenho proposta do River Plate? Vou vazar. E aí o Vasco, por sua vez, né, a 777, achou bom, porque já tava incomodada com o trabalho do treinador. Só que é o seguinte, irmão, e agora? Quem? Quem vai assumir o comando técnico do Vasco, maluco? Quem, irmão? Quem? Eu fico pensando nos nomes, né? Tem o... Pô, irmão, aí a gente vai, cara, tem que ser um cara, porque agora é brigar pra não cair. Esquece! É brigar pra não cair, irmão. Infelizmente, é brigar pra não cair. Mais um ano, o Vasco vai brigar pra não cair, tá? O Botafogo também é SAF. Já é líder do campeonato, hoje ganhou do Flamengo, tá? Líder de novo, né? Foi líder no ano passado, durante boa parte do campeonato. Quase ganhou o campeonato. Esse ano, o Botafogo já é líder de novo, tá? É SAF. SAF também pode dar certo, mas infelizmente, quem comprou o Vasco não foi o John Textor, foi a 777. Irmão, nomes de treinador, cara. Fiquei pensando, irmão, pessoal falando, né? Jorginho, Dunga, Zé Ricardo, né? Pesolano, ex-cruzeiro que tá hoje no Valladolid da Espanha, Sampaoli, irmão. Fiquei pensando, cara, tem que ser um treinador que conheça já o time, né? Conheço o elenco, ou seja, vai ter que ser um cara que esteja aqui no Brasil. Quem, irmão? Pesolano seria uma boa se topar, se ele tava no Brasil, no cruzeiro, no ano passado, seria uma boa. Mas, ó, se não arrumar um cara desse, vai ter que ser Zé Ricardo mesmo, irmão. Que loucura. Voltamos no tempo, Zé Ricardo. Volta aqui. É, meu amigo. Vai ter que ser algo nesse tipo, um treinador estilo Zé Ricardo, que fecha a casinha, né? Ele fecha a casinha, joga por uma bola, e aí o Vasco vai jogar assim até o final do campeonato, tentando não cair, brigando pra não cair. É difícil, irmão. Difícil pra caramba. Queria que você comentasse aqui, né? Sugestões de treinador pro Vasco. Quem você contrataria se você tivesse essa oportunidade, se você tivesse no Vasco hoje como diretor? Quem você contrataria pra essa vaga de treinador do Vasco, irmão? Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.